Olá, dia 8 de novembro de 2017, quarta-feira e na segunda-feira tinha acontecido, havia acontecido na sede da federação, a fórmula, o conselho técnico da primeira divisão. Na primeira divisão, pode mexer, tá? Primeira divisão já tem mais de dois anos aquela fórmula, que estava lá. Aí fizeram lá pontos corridos, dá 18 datas, para quem chegar na frente ser campeão. Aí surgiu uma proposta de que mais uma ou duas datas, para o primeiro jogar contra o segundo. Eu sou contra. Eu acho que ganhou dois turnos, não tem que jogar contra ninguém. Mas, tudo bem. Se conseguir essa data, eles vão mudar a forma. A federação vai tentar, junto à CBF, essa data. Se conseguir duas datas, aí eles vão fazer decisão em dois jogos. Se for uma, faz na casa daquele que foi, que somou mais pontos, que foi o campeão. E se for duas datas, aí tem um jogo na casa de um e o jogo na casa de quem fez mais pontos. Isso aí é a primeira divisão. Então, ontem, aconteceu da série B. A série B, como tem só um ano, ela não pode ser mexida na fórmula. Aí o Eladio hoje me perguntou até sobre eliminar. Eliminar não é regulamento. Ela não pode, fórmula é número de clubes. Número de clubes, é outra coisa. E entra mais algumas coisitas aí. E, pelo que ficou acertado lá, o campeonato vai ser igual ao campeonato do ano que passou. Esse ano. Ano que passou, não. Esse ano, né? Esse ano caiu, né? Sim. A única que o Marcílio Dias e mais dois clubes queriam, não conseguiram. Foi de que começasse em maio. Mas não. O votar em votação foi sete a dois, porque o clube não compareceu. Começando dia três de junho e terminando vinte e seis de agosto com jogos quartas e domingos. Tá? Outra coisa boa. A federação vai doar as bolas, que não é nada mais, nada menos do que seiscentos reais para o jogo. São três bolas. Os clubes da primeira divisão vão ceder um percentual pequenininho, mas vai ajudar. Dá para dar cota da TV para pagar as arbitragens. Com isso aí, eles já arrancam aí com cinco mil e pouco de despesa garantida. Outra boa notícia. Foi liberada a venda de bebida alcoólica. Quando eu falo bebida alcoólica, é a cerveja. Porque sempre só foi a cerveja. Se vendiam alguma outra coisa, era proibido. Não tinha. Como não tinha a fiscalização que tem hoje, talvez vendesse outras coisas. Só que assim, ó, oitenta por cento bebida nacional, importada do jeito que quiser, e vinte por cento artesanal, fabricada em Santa Catarina. E o presidente do Márcio, que foi entrevistado hoje, me conversei com ele, ele me disse o seguinte, nós vamos procurar essa fábrica aqui em Itajaí. Acho que é aquela que era do Sandrini, né? Deve ser, né? Acho que é a única que tem, né? Tem mais? Vamos procurar e tentar fazer com uma fábrica de Itajaí. Outra coisa que fiquei sabendo, mas depois a gente conversa com o Eladio, quanto a que todas as salas do centro comercial já estão com o Marcílio. O Marcílio já está recebendo dinheiro, menos a Caçol, é lógico, que vai até 2021, aquele ali não. E o estacionamento e outras coisas aí. São assuntos aí para a gente debater aí no nosso Unisport de hoje. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta quarta-feira, e que tem o apoio de raio e roda ciclipestas, a casa da sua bicicleta. Estefano Zé Fanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Eu sempre que analisei o Marcílio, essa nova diretoria, eu sempre falei que eles tinham um planejamento de trabalho, que estavam buscando resolver os problemas, e para mim não era novidade nenhuma. Eles terem feito isso, inclusive o Almir aqui, num programa que nós fizemos aqui, ele falou no planejamento futuro, ele falou no ajuste que tem que ser feito naquele patrimônio, falta verbar, falta um monte de coisa, precisa acertar, precisa deixar a casa do Marcílio Dias dentro da sua condição de uso, de comercialização e tudo, na maior tranquilidade. E é lógico que esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho difícil, consertar erros cometidos em diretorias anteriores, mas se chega lá, desde que você faça um planejamento. E esse planejamento está sendo feito. o Almir, que foi um baluarte, que foi o candidato à presidência do Conselho no primeiro mandato, e que teve cerceado o direito de agir durante um ano, só trabalhou um ano, e agora ele foi reeleito, e tem mais dois anos para gerenciar toda essa transformação na equipe do Marcílio. E aí, uma grata surpresa, o Lucas, um garoto jovem, e ontem eu estava observando uma foto do pessoal da segunda divisão, olha o que tem de diretor jovem... Mas ele é o mais jovem de todos. Olha o que tem de diretor jovem hoje, é o de Camboriú, que eu vi na imagem do Camboriú, o Lucas aqui no Marcílio, tem o diretor também lá do do BEX, se não me engano, tem uma leva de dirigentes jovens que estão buscando uma reorganização no futebol de Santa Catarina. E também, lógico, com a renovação na federação, onde o Rubinho está conseguindo fazer isso, tudo que o Zélio falou aqui, que eu nunca tinha visto. Nem eu. A preocupação da federação em auxiliar os seus filiados. Aqui, olha, foi feito o... Eles entregaram ontem para cada clube, a federação entregou um caderno de encargo. três anos. O que tem que ser feito esse ano? Não exigiram muita coisa, não dá para fazer. Já para o ano seguinte, tudo. Isso é uma coerência. É. No outro ano, mais uma parte. E no terceiro ano, a última parte. Resumindo, eles têm três anos para ficar adequado ao caderno de encargos determinado pela federação. O problema que o Lucas falou e que é um problema grave para o Barroso é que o Rubinho falou na reunião de que gramado sintético vai ter que ter um... Como é que eu digo para ti? Um selo da FIFA. Autorizando jogar. Como tem o Atlético Paranaense. Se não tiver aquele selo, não joga. Não adianta espernear. ou tem aquele selo... Já para esse ano? Para esse ano. Isso é para esse ano. Para o ano que vem, quer dizer. Para o ano que vem. Se não tiver aquele selo da FIFA, não joga. Um problema. Um problema sério. Esse é um problema sério. Outra coisa. Conversei com ele também sobre as lojas. São 25 lojas tem ali. Todos os aluguéis já foram renovados por eles. Eles já estão recebendo. Tudo, essas 25 lojas, tirando a caçol, lógico. Rende 55 mil. 22 vai para o clube. Entra no caixa do clube, bonitinho. Depositado em conta, que o clube já tem conta. E os outros 13 mil é um ajuste de conduta que tem com o Ministério Público, que então vai direto lá para depositar na Justiça. Isso chama-se planejamento. Outra coisa. O estacionamento da Gilstay Ferreira. Dia 1º de novembro, eles entraram na Justiça antes, aí desistiram. Quando lá os caras viram que o PED, entregaram para eles dia 1º de novembro. Hoje, na Gilstay Ferreira, já está sendo administrado pela diretoria. Pela diretoria do Marcílio, vão colocar uma cancela eletrônica para não ter ouro, para usar menos funcionário. E aquele lá de trás, eles estão com uma ação para tirar o cara. Mas vai até 2018. Mas ele acha que aquele contrato lá, ele está muito bem amarrado e ele está inclusive vinculado àquela queda do muro. Lembra? Que o cara está pagando lá a casa lá que caiu o muro. Sabe? Aquela que o senhor Benício fez e depois não cumpriram. Fez o acordo. O Marlon deixou. O Marlon não deixou cumprir. Então, como ele acha que tem... E aí foi... Mas é o seguinte, dobrou o valor. É. Dobrou o valor. Passou para 120 mil de volta. Como ele acha que, além de tudo, o cara está pagando, pagou o aluguel e ainda está bancando aqui e lá, que talvez vá até 2018. Aí o ano que vem, retornando para o Marcílio, de imediato eles vão fazer... Não vai ser mais relocado? Não. Vai ser estacionamento para ser explorado pelo Marcílio. Agora você acredita em planejamento? Acredito. Agora eu disse para ele que não acreditava no começo. Eu disse. Vocês, para mim, no fim, no meu conceito, eram aventureiros. Agora não. Agora vocês são... demonstraram capacidade. Adquiriram a experiência necessária com o campeonato e demonstraram capacidade. Aí a gente tem que reconhecer. Então, e tomara, Zéli, tomara, tomara. Porque quando as coisas são direcionadas, planejadas, projetadas, não é pesado. Quando você faz, bota os pés pelas mãos, vende o almoço para jantar, você acaba entrando numa série de problemas e você acaba se perturbando e desgostando da parte administrativa. Então, nesse fato, por isso que eu aqui sempre disse, desde o início, que acreditava nesse grupo, pelo planejamento, pela seriedade, pela forma que eles estão agindo e estão demonstrando aqui agora. Porque o grande problema do futebol brasileiro nos pequenos clubes é que você entra naquele afã de torcedor, faz dívida mais do que pode fazer e você acaba se desgastando. E você não quer nem mais concorrer à eleição. É outra coisa. Você quer se ver longe daquilo ali porque você só se incomodou. Agora, quando você planeja, quando você faz um planejamento, quando você faz uma organização, você tem prazer em criar, em fazer, em tentar deixar as coisas bem feitas. Então, por isso que eu acho até que o Lucas deve até concorrer à próxima reeleição. Ah, não tem dúvida. Outra coisa, o Marcílio hoje tem 400 sócios. Pra mim, é uma grande surpresa. Grata surpresa. E estão pagando porque eles venderam tudo. Quando o cara se associou, foi feito no cartão de crédito. Então, não tem risco. Sabe disso. Vai recebendo mensal, mas recebe. E outra coisa que ele me falou também, que eu esqueci aqui, mas... Ah, o maior pepino que eles têm atualmente, além de tentar lá tirar a Rosacar, que eles estão tentando de qualquer jeito lá, é a Petrobras. Petrobras continua com aquela ação. Já está em mais de 500 mil reais. Sabe da história dos 50 mil. E eles agora vão ter uma reunião, ele disse que já marcou, com a diretoria da Petrobras, talvez aqui, ou no Rio, ou no São Paulo, não sei onde, pra tentar uma diminuição aqui, tirar juros e tal. Fazer um acerto. E fazer, trocar por publicidade. Fazer um acerto. Trocar por publicidade. Fazer um acerto. Fazer um acerto com eles. Que é o maior problema deles, que pode... O que poderia ter sido feito isso há muito mais tempo atrás. Eles acham que isso aqui pode ocasionar penhoras de renda. Que já aconteceu, inclusive. Com certeza, com certeza. Então, é o maior problema deles. Mas, olha, eu posso dizer de cadeira, né? Porque eu fui que mais critiquei. Achei que eles não iam dar conta. Achei que não iam botar o time no campeonato. Botaram, não subiram, mas deram um banho. Fizeram um bom time? Não, o time foi ruim. Ele reconheceu que o time foi fraco. Como é que o time é fraco? Vai ficar com... Como é que o time é fraco? O time fica entre os quatro? Para ter uma ideia como o time é fraco, eu perguntei para ele quantos jogadores daquele time vão ficar? Quatro. A ideia deles é ficar com quatro jogadores. Quatro é 40%. Quatro jogadores. Quarenta por cento? Não, não é quarenta. O elenco não é só de onze. O elenco é de vinte e pouco. Para, né, Zé? Não vem para cá, para cima de mim, com essas contas tuas de querida, de pegadinha. Zé Leão. Não vem? Não vem com essas contas. Zé Leão. Time pequeno, mal e mal e tem onze. É, tu não vem para cá, para cima de mim, com essas tuas contas de pegadinha, que na matemática, eu nem era matemática, era aritmética. E eu era bom. Não vem, não vem para cá, não. Você era bom? É, eu era bom. Era, né? Era e sou. Disseste bem. Era e sou. Não, não, disseste bem. Era bom. Disseste bem. Que meia feia, meu Deus. Vamos ao break, retornando na sequência com o Unisport. Estamos de volta com o Unisport e só antes de deixar um relato, eu só quero a observação aqui que fez o Luke, um abraço, Luke, sempre ajudando a gente. Ele, tu vê como houve os programas da gente, tudo. A folha de pagamento do Marcílio, Conhecer aritmética. Segundo o programa, segundo o Luke, o presidente, é três vezes menor do que a do Concórdia. Ele tinha dois jogadores, ele não citou dois atletas que ganhavam cinco mil cada um. O restante era tudo mil, mil e quinhentos, mil e duzentos, tudo nessa faixa. Tudo assim. Então, aqui, não podia ser bom, né? Tinha que ser isso mesmo que foi, tinha que dar o que deu. Não podia fazer milagre. Não faz omelete ser ovos. Dentro daquilo, então, que se propuseram cumprir a obrigação. e cumprindo a obrigação ou não cumprindo a obrigação, e você é um cara que cumpre as suas obrigações, então me diz, cumprindo a sua obrigação, quem é que apoia o segundo bloco do nosso Unispore. Esse segundo bloco tem apoio do restaurante para ti. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E aí, repito, o Marcílio Dias, na segunda divisão, ficou o campeonato inteiro entre os quatro que foram à semifinal. E teve quatro jogadores relacionados na seleção do campeonato. Isso não interessa. Isso não vale. É que o Roberto manda dizer parabéns aos dirigentes do Marcílio. Quando a intenção é fazer bem, tudo conspira a favor. Acredite que aos poucos nosso marinheiro se tornará forte. Ah, para desgosto aqui do lado que é barroço. Tranquilo. Engraçado. Desgosto meu. Quando eu acreditei nesses garotos, na jovem diretoria, desde o início, e o do lado aqui dizia que os caras não tinham a chance. Aí é para deleite meu. É brincadeira. Tu dizia isso para ver se os caras se ferravam. Tu queria que nós nos ferrássemos. Não deu certo. Teu tiro saiu pela meia. Não deu certo. Tá certo. Já disseste quem é que apoia? Já. De novo? Quer dizer de novo? Diz, eu deixo. Não tem problema não. Vamos à tabela. Jogos de ontem. Criciúma 2, boa 0. Criciúma não tomou conhecimento do boa ontem. Vila Nova 1, Santa Cruz 1. Um tropeço do Vila Nova, hein? Tropeço que vai ser... América Mineiro 2, ABC 0. Fez o dever de casa. Náutico 1, Paissandu 3. Afundou o Náutico, né? Oeste 1, Figueirense 1. Ficou ruim para o Oeste, esse resultado. Brasil de Pelotas 2, Paraná 0. Ficou ruim para o Paraná. Paraná tão bem que estava, né? Chegou a ficar sete pontos na frente ali daquela turma ali. Londrina 2, Goiás 0. Não é novidade, o Goiás não ganha de ninguém. Ceará 2, Guarani 2. Surpresa também. CRB 2, Juventude 0. CRB. É uma no cravo, uma na ferradura, não. O Internacional 63, ganha número de vitórias. América 63, América Mineiro. Ceará 59, Paraná 56. Só que agora o Oeste já encostou, né? 56. O Vila Nova 53, acho que fica por aí, tá? Para decidir o outro ali. Vila Nova, Oeste, Paraná. Londrina com 52, acho que não chega. Juventude 49, nem se fala. Cristiúma 46. É, faltam quatro rodadas só. É, está muito bom. Pai Sandu 45, para ele está bom. Goiás 43. Quem já andou lá pelo rebaixamento, ele e o Figueirense. Acho que está bom, estão a três, quatro pontos aí, escapar do rebaixamento. Brasil de Pelotas, acho que já foi líder 42. Ali é complicado. Brasil de Pelotas 42. CRB 42. Guarani 40. Luverdez 40. Aí vem a zona de rebaixamento. Boa esporte 40. Só boa. Santa Cruz, Náutica, ABC já foi. Boa. Luverdez. Guarani. Até o Goiás. Até o Goiás. Tu acha que o Figueirense ainda corre risco? Até o Goiás. Sim, claro. Mas é menor, bem menor. Não, o Boa ganhando vai a 43. Já empata com o Figueirense. É. Vai depender do resultado. É do Goiás. O Figueirense tem um joguinho complicado. Do Goiás pra baixo ali. E os outros já foram? Santa Cruz. Não, não. Só dali. Tu vê só. Um estado igual ao Pernambuco. A gente fala aqui em termos de Santa Catarina, do Marcinho Dias de Itajaí. Uma cidade grande e tal. Agora tu vê um estado igual ao Pernambuco. Uma arena que disputou a Copa do Mundo. O Mundão do Arruda lá, que é o campo do... A Ilha do Retiro do Esporte, que é tudo campo pra 60, 70 mil. O Aflitos do Náutico. Pô, aí cai doce o clube, cara. Cai dois clubes na Série B. Tu vê? É duas vagas que o ano que vem, quem vai pra Série C, duas vagas praticamente que vão comer. Vai sobrar duas. Dificilmente deixa subir. Esse clube quando cai. Depende, né Zé Lio? Porque o nosso futebol tá dependendo muito do financeiro, né? É, não. Mas esses clubes na Série B, na Série C, eles têm. O poder deles é maior do que os outros. É maior. É igual o Internacional. O Internacional tá lá se atrapalhando sozinho. O Internacional já era pra ser campeão. O Internacional tá tropeçando, ele mesmo tropeçando nele. Se atrapalhando sozinho. E nós temos também hoje a Série A, né? Ah, Série A. Tô vendo lá. Não tava vendo aqui, tava vendo lá, porque eu tô olhando pro James. É o meu encanto. É, 19 e 30. Ponte Preto e Grêmio. Havaí, Bahia. Isso aí pro Havaí, Vale e Monte. Esse jogo, se o Havaí não passar pelo Bahia, tchau. Aí a vaca foi. A vaca foi pro Brejo. Depois tem Atlético Paranense-Corinthians. Mesmo passando pelo Bahia, entendeu? Ainda fica, ainda tá. Mas só que ele tem que ganhar o Bahia, que é confundo direto. Depois tem Sport e Botafogo. Vale pros dois, né? Vale no rebaixamento pro Sport e vale pra Libertadores e Botafogo. Depois 21 e 45. Esse jogo também é Atlético Paranense-Corinthians, também é um jogo. Vale, vale. O Flamengo e Cruzeiro. Santos e Vasco. Tem o Vasco, ó. E Vitória e Palmeiras. É, cada jogo. Essa rodada vale pro Grêmio, Santos, Palmeiras e Corinthians. Os quatro que ainda aspiram... Mas de compensação... O quê? De compensação vale pra aquele pessoal lá de baixo. Vale pro Sport, que é o 16º. Tem o mesmo número. Só que tem confronto direto aqui do Bahia, do Havaí com o Bahia. Tem o próprio Sport também. Tem o São Paulo jogando contra a equipe da Chapecoense. A Chapecoense aqui também precisa vencer. O Bahia tá com 42. Tem o Curitiba, que vai jogar com o Fluminense. No Rio. Não, todos os jogos é que são importantes. Tu vê o Bahia. Porque, na verdade, aqui, eu acredito, Zé, que caído aqui, só o Atlético Goianiense. Não. Só o Atlético, que se o Havaí perder hoje, cai também. Também. Já foi. Aí ele tem Coríntia, ele tem São Paulo, ele tem Santos. Cinco rodadas, quatro pedreiras. Aí ele foi. Aí é complicado. Se ele ganhar hoje, ele vai a 38 e dá uma respirada. Sim. Mas se ele perder hoje, também acabou-se. Até porque o Bahia vai pra 44 daí. Escapa daquela... Daquele sufoco. Eu não sei, eu não sei se 44 escapa. Não, não escapa. 46, pra escapar. 46. A matemática era 45. É, devido ao grande número de confrontos, de jogos e de equipes juntas, teve um matemático lá, que fez a conta lá, aumentou um ponto. Aumentou pra 46. É, porque quem tem aqui o... É 35. 35 são quem tem 42, dá 7 pontos. 7 pontos de 18. É. É difícil. Ainda mais com quem o Havaí joga, né? Aí tu olha lá, Corinthians. Santos. São Paulo. É, o Curitiba tava lá enterrado, saiu. O Esporte tava enterrado, saiu. Empurraram Vitória lá pra dentro. O São Paulo tava enterrado, saiu. O São Paulo tava enterrado, saiu também. Então, a situação aqui, para os catarinenses aqui, até pra Chapecoense, que a Chapecoense pegou o São Paulo lá em São Paulo. Esse jogo aqui é encardido, cara. É um joguinho complicado pra Chapecoense. Que a Chapecoense tem 40 e... 40 pontos. Chapecoense? 40 pontos. 40 pontos. A vitória do Havaí, o Havaí vai pra 38. Se eu ver a vitória do Esporte, vai 38. Curitiba pode vir a 38. Aí pega, pega... Não, não tem muita coisa decidida, não. Agora, o Santos hoje joga com... O Santos contra o Vasco. Contra o Vasco. Tem que ganhar, né? Ah, sim. Se ele quiser aspirar alguma coisa. Que é o único que tem seis pontos de diferença do Corinthians. O Vasco tem sete, tem oito. O Grêmio... Deixa eu achar aqui. Isso aqui eu quase não enxergo. O Grêmio joga com a Ponte Preta. Lá em Campinas. Às 19h30. É um joguinho complicadinho também. É o mesmo horário do Havaí. Ele joga o mesmo horário do Havaí. Adivinha qual que eu vou assistir. Não, a Ponte... Hã? Qual que eu vou assistir? Ah, tu quer que eu adivinhe? É. Em dez chances? Não, em mil. Em mil? Em mil? É. Tu vai assistir Grêmio e Ponte Preta. Ah, vou sim. Havaí e Bahia, Grêmio e Ponte Preta. Eu vou ver Grêmio, Ponte Preta e Grêmio. Vou. Só porque tu quer. Vou ver o Havaí. Mas, é sério. Meu time simpatizante. Sério, o Grêmio é um que aspira ainda. Eu quero saber que o Grêmio aspira. Aspira, respira, transpira. Não quero nem saber. Mas tu vai assistir o Havaí? Vou assistir o Havaí. Você vai prometer que você vai assistir o jogo inteiro? Eu vou assistir o Havaí hoje. Você me promete que você vai assistir o jogo inteiro? Você não vai pegar lá com cinco minutos e desligar o... Ah, se tiver ruim, te ligo. Ou passar para o Palmeiras? Se tiver ruim, passa para outro. Mas como? Aqui no quê? Eu vou assistir... Como é que você vai analisar o jogo amanhã para mim? O jogo de hoje que eu vou assistir... Depois eu vejo na ESPN, tem um quadro lá que se chama Melhores Momentos do Jogo. Passa tudo. Dá para saber tudo. Pode fazer análise em cima daquilo. Mas como, Zéio? Passa... Eles tiram lá dez minutos de cada jogo. Não, não é assim, Zéio. Dá para ver tudo. Não, não é assim. Aqui, ó. E eu vou assistir aqui... Não é assim. O outro jogo que eu vou... Vai ficar até amanhã? O outro jogo que eu vou... Vai ficar até amanhã? Vou. É? É? É?